Combate ao crime organizado nas fronteiras. O programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública está destinando mais de 70 milhões de reais para a compra de equipamentos que vão reforçar o trabalho de policiais que atuam nessas regiões. São mais de 2 mil equipamentos, entre viaturas, óculos de visão noturna, capacetes, placas de proteção balística, kits de atendimento pré-hospitalar tático e binóculos que utilizam tecnologia térmica avançada. O material vai fortalecer o trabalho de policiais que atuam no Vigia, Programa Nacional de Segurança nas fronteiras e divisas em 12 estados do país. O investimento total nessa aquisição é de mais de 70 milhões de reais. São equipamentos de ponta que vão contribuir para uma atuação mais eficiente e segura dos nossos policiais que atuam nas fronteiras e divisa de 12 estados do país. Em dois anos e meio, o programa investiu cerca de 130 milhões de reais em equipamentos de alta tecnologia para dar suporte às equipes em campo. Já foram apreendidas cerca de 1.200 toneladas de drogas, um prejuízo de mais de 4 bilhões e meio de reais ao crime organizado. O presidente Jair Bolsonaro, que participou da entrega simbólica dos equipamentos, destacou o compromisso do governo federal com as forças de segurança pública e agradeceu o trabalho dos policiais. A todos vocês, da segurança do nosso país, nosso muito obrigado por colocar a sua vida em risco, em defesa da nossa vida e do nosso patrimônio. Vamos continuar trabalhando da melhor maneira possível. Por favor, apontando problemas da nossa parte que façam chegar o nosso conhecimento para nós melhor direcionarmos aquilo que nós fazemos.